Do pênis também, o cara gosta mais do chaleira, assim, não sei, um shiitake, qual que é o pênis mais belo? O Donald Trump, né? O Tantope. Você fez essa pesquisa do mais bonito? Não. Não. Não, mas não sei. Eu fiz um concurso de... Porque o cifuncisado é mais bonito, a Mantega falou. Eu te falei. Você não falou que outra... Esteticamente, esteticamente é lindo. Fala, Marina. O que você acha o mais belo? Não, eu não acho o pinto bonito, gente. Não é bonito. Não é bonito, é bonita. O cara fazendo um helicóptero. Gente, o bom é usar. O bonito não é bonito. Não é bonito. Não é. Não é bonito. Desculpa falar isso pra vocês. Deixa eu perguntar pras meninas ali. Temos meninas aqui também. Sim. É bonito ou não é bonito? Vamos lá. É bonito. É bonito. Vou perguntar pras meninas. Repare bem, fale. Vocês nem estão prestando atenção. Elas estão jogando Candy Crush. Estão jogando. O que ela falou é verdade, que também concordo. porque bonito mesmo não é, né? Não é bonito. Não. Então aquela história que o cartão de crédito que a mulher se interessa é muito mais do que o nosso falo. Essa é a conclusão. O nosso falo. Com essa amostra aqui de três. Eu acho que a manteiga tá dando um mig. É absurdo. Fala o que eu te escuto. É gostoso usar. Mas não é esteticamente bonito. Mas você não tem brinquedo? Você não compra? Eu tenho brinquedo pra eu usar, não é? Não, não é. Não fico olhando o brinquedo e fico, ai, que coisa. Se fosse bonito, ia tá na cara. Ô, Duda. Duda. Então partindo desse princípio, partindo desse princípio, meu querido Duda. Não, a gente tá tentando aqui fazer algo filosófico sobre isso. Porque é um assunto pouco comentado. A gente pouco comenta. É mundano. Você sabe que tem uma... Então, quer dizer, aquela história do cara mandar foto de pinto pra mulher não funciona. Não funciona. Se a gente partir dessa amostragem aqui... Esquece que a mulher não tem tesão nenhum. O cara é um babaca. Mas o contrário funciona. Não tem tesão nenhum. Você que manda foto de pinto pra sua namorada, você é um babaca. É um palfi. Você é um babaca que elas não gostam. Mas o contrário é verdade. O homem pode receber foto nudes da mulher. Não, então, porque se ela é jovem pra um, não funciona pra outra. Porque a mulher tem... Você não é estética, a mulher não. Uma coisa que eu descobri é que, assim, os gays mandam muito foto de pinto pros outros, né? Então eu entrei no... Eu tenho um aplicativo de paquera que é pra todo mundo que não é hétero. Chama Grindr, né? E aí eu encontrei um cara lá que falou, eu sou um detetive de pinto. Foi numa... Lopes. É um manjarrolo. É um sommelier do pinto. É o rolo. Ele explicou que é o seguinte, o que acontece? Eles ficam o tempo inteiro trocando foto de pinto, né? E aí, muitas vezes, o cara manda um pinto fake, né? Então, tipo assim, ele recebeu de um cara antes e aí ele encaminha pro paquera novo, né? Entendi. E aí ele falou, não, mas eu descubro. Porque, assim, eu tenho que ver o tom da pele, né? Então se o cara é mais branco... O cara é um detetive. É, o cara é um detetive. Ele falou assim, se o cara, ele é destro, ele guarda pra esquerda, se ele é canhoto... Foi, pô... É o Sherlock Rola. O ser humano é maravilhoso, né? O ser humano é maravilhoso. O Castelo הזה... Ah, o do que... O que... O Earl Rola é umgão... Anocomedão, né?